Música Sabias que Portugal é a terra dos sonhos? Pois é E está na hora de realizar o teu Vem daí comigo Vou mostrar-te um mundo novo Onde os teus desejos Nunca são demais Onde os sonhos Por mais improváveis Que pareçam Podem tornar-se Reais Podes se quiseres Ser pirata por um dia Podes dar a volta ao mundo inteiro Num balão Ser ilusionista Fazer truques de magia Ser o rei da bola E marcar pela seleção E podes ser cowboy Piloto de aviões Estrela de cinema Cantor ou rumador de leões Mas podes soltar o teu sorriso De tudo Pois nesta terra Um sorriso Para tudo Per Border Por mais O ago O now Legenda Adriana Zanotto